Pede pensar pro véizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Pede pensar pro véizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Ei, JP, alô, alô, W Brasil, ai, ai, ai Alô, alô, W Brasil, ui, 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 ui Foi? Pode soltar? DJ do França, solta nóis! Sua boca, calo, calo, falou de alô, alô, só que progrediu Só que o tubarão é o cara que passa por cima de você A lombada que você não viu, é a ligação, mas você não tem crédito com rap Olha que eu nem vim pra te cobrar Mesmo quando a caixinha é baixa, o meu nível não é alto Por isso vem me parar, você tá ligado? Eu não tenho retorno, mas eu consigo escutar a voz do meu pensamento Outra vez do meu sentimento, porque eu consigo transmitir pra fora o que vem de dentro Sua camisa é de basquete, você morre na segunda e eu nem falo de sexta Se fosse sexta eu te enterrava nela Pra provar que eu rimo mais e provo quanto você é besta Alguém entendeu o que que esse cara disse? Do nada falando besteira Calma, irmão, tá tranquilo? Acho que a vida é feito cachaceira Do nada falando besteira, olha que você não passou no teste Saga continua, olha a rua, você perde nessa faixa seu pedestre Sabe? Mano, ficando bacana, sabe que agora cê perde no free Cê é o tubarão, as motos e os carros são lanchas E as motos são jet skis Tudo bem, olha só que eu chego aqui no clima Falou de jet ski, eu sou jet lee Porque sou tipo ninja com golpe de rima Você falou que o que eu falei não fez sentido? Mano, então pode passar que eu que tava formando um ataque Eu posso falar o que eu quiser Se você achasse ruim bastava você atacar Você pode falar o que você quiser, nada contra E também não tô aqui pra te defender Só que quando você faz a rima tem que falar alguma coisa que faz sentido Se não tá nada a ver Isso já não combina aqui no free Cê quer falar no verso que eu jet lee É melhor você parar um pouco de mentir O seu freestyle é longe Deu um jet ali Deu um jet ali, mas não era literal Até porque eu te mato vim do litoral Não fez sentido, não entendeu legal Eu não faço sentido, eu faço marechal Olha só como que eu sou diferente Com certeza sabe, cê não entendeu O acontecido aqui não faz sentido Então fica assentado e rima mais que eu É só trocadilho sempre bem forçado Esse aliado aqui tá moscando Sabe que agora ele chora Porque demora e eu que tô te matando É literal e é literalmente As ideia que agora é que desse mano Falou de baixada, sua rima é rebaixada E no verso eu tô litorando Você falou que as rima é rebaixada Mas você tá moscando Ele reclamou que eu só faço trocadilho Demorou intercalada de 40 anos Meu amigo, você também só tem um estilo de rima E eu não tô criticando mano essa parada Você rima o dobro de tempo que eu rima E ouvindo a baixada, você sempre rima fazendo intercalada O que que disse? Para um pouco, já virou freguês Falando de intercalada Senuk não fiz intercalada nenhuma vez Tá suave? As ideia que você gastou saliva Qual foi? Cê tá todo nervoso e mentiroso Fala aí pra nós, por que cê tá na defensiva? Meu pai amado! Eu gosto disso Eu gosto da baguncinha, eu gosto da desgraça Da discórdia Do desentendimento Do briguinha Tá ligado? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão aliviados? Depois que rima, dá um alívio não Não, dá não Tem mais dois rounds ainda né pai Mas aí família Vamos tirar um pouco da tensão dos meninos Ou deixar eles mais tensos Vota aí mano Um minutinho Pau no gato Vamos que vamos Traz uma aguinha pra nós Por favor coelhinho Que água? Que água? Que água? Tá suave? Beleza Tubarão vive na água né velho Pra que que água? Eu já moro nela Que água DJ? Que água? Beleza Traz logo O galão inteiro Essa porra A galera Hoje aqui velho A gente ta nas Condições mais extremas possíveis mano A gente ta com uma JBL aqui velho De retorno Pois Tinha um botão ligado Que queimou três caixas nossa A gente batalhou pra caramba Pra ter três caixas Monstra de qualidade E a equipe Deu um jeito de queimar três caixas hoje Não tava no 220 Não era 220 Não era por causa disso Era por causa de um botão Ligado O Phantom O botão fantasma Você acredita? Ele manda uma energia de 40 hertz a mais Quer dizer, 40 volts Então Por causa de um Phantom O fantasma mano Fudeu nós hoje mano E ae 1 a 0 reféu Certo Terminou Começa moleque doido É mano Gasparzinho arrastou Bora compartilhar essa live meus queridos Bora compartilhar essa transmissão E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Vai escorrer sangue sim E sem neurose Squirdle Não vai ter script pra você Que hoje é flow Brastoise Brastoise Na fonética pra tu Faça entender que dependente Vai vencer o old school Intercalada não tem 40 anos Meu mano você tá de engano Entende um pouco mais essa tortura Pra você entender um pouco de RAP Só faz 3 anos que eu batizei E lanço essa cultura Você lança essa cultura Mas alguém já fez bem antes Então não seja egocêntrico Não acho importante Intercalada é uma coisa que já existe Não foi você que inventou E isso te deixa triste Reclamou da minha modalidade Isso é comum Falo mal de trocadilho E depois fez um Essa do litorando É a rima mais clichê Só faltava você falar De prazer ou pra comer Não é isso não meu parceiro É o trágico Legal o trocadilho Mas pra MC esse é o básico A diferença é da qualidade Das suas rimas Todo mundo fez E não é o tubarão que ensina Você fala que é o básico Agora ajeita Mas básica é a cesta Na segunda ela é perfeita Então você tá entendendo Esse é o momento Na minha cesta básica Tem ingrediente de argumento Aí, ingrediente de argumento E conta um conto Você tem que esperar 5 dias Pra sua cesta fazer ponto Aí, você tá errado Você fez hipocrisia Comida não é na cesta Nós tem fome todo dia Você falou de um ponto Mas a rima é mais simbólica A ponta é você que toma Com cirurgia ideológica Essa aqui é a batida Você sabe na moral Quando eu falo ponto Não é cesta Você vai pro hospital Não vai cair com pressão ideológica Hoje você cai com uma brisa E não é força eólica Tá sabendo que agora Eu vou acertar a sua retórica Sua melhor rima que você tem É referência parabólica Você falou da energia eólica Esse é o caminho Eu joguei palavras ao vento Igual moinho Por isso que agora A minha zima é show de bola Eu fiz o moinho de vento Tirando o coelho da cartola Uuuuuuuu Ai, 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 ai Pegaram Aê, Colosso Troca pra essa câmera Que desgraça Aqui, pô Vocês entendem? Tá sem foco? Ó Focou? Tá focado não? Ah Agora focou Um minuto Vamos Um minutinho pra você De casa Escolheu a MC que ganhou o segundo round Certo, mano? Vamos lá Você é o jurado da noite Você tem importância Não é só assistir e ficar Uau Não É Uau e Tomele Uau e Tomele Vota Tomele Não focou em mim, não? Tá suave? Beleza Beleza Obrigado Tô te atravessando, DJ Tô te atravessando, DJ Você acabou de falar isso Tô te atravessando E aí, como que tá a votação? Terceiro round na casa As batalhas estão disputadas, hein galera Quase todas, se não foi todas Que deu o terceiro round até agora Yeah Tubarão começa Sorta o play, DJ Au Isso é barroque? Será que bate? Vamos ver Confio, eu confio no DJ Ó Aí, aí, aí Chama É só um zinho mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha É só um zinho mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Vamo aí Yeah Aí Energia eólica É rap nacional No movimento Eu sou jantaço E eu não pago pedágio pros ventos Porque é minha energia Não é eólica É hidrelétrica Mas tá na batalha É energia hidrimétrica Energia hidriétrica Tudo bem estronda Mas pra ela existir Tem que ter formato de onda Mano, uma coisa tá ligada a outra Se não entende a própria força É melhor você calar a boca Você fala sobre a onda Mas agora você quer tirar um saldo Na onda nós não surfa Vai pro baixo e tira caldo Você tá entendendo no palpite É claro que nós não tira onda Porque eu tô surfando nos beats Por baixo cê tira onda Tudo bem É que por cima Você não aguenta Tá abaixo de ninguém Cê tá sabendo Então você arrisca Aqui eu tiro onda Da sua cabeça é crista Não é baixo nem no alto Você que não foi capaz Ganhar de mim É a altitude De se enfrentar em La Paz Então vai pra bolígata Porque eu já vou além É com vinda Altitude Atitude que cê não tem Pra que ir pra La Paz Sem vergonha Se tem onda tão boa Dentro de Fernando e Noronha Só que pra você não dá Você tá errada Sua vida é igual queimada É cobra enforcada Falou de Fernando e de Noronha Então lembra da capital Já se o assunto é Fernando Mata a pessoa que rima mal Aí, pra mim você é um patife É tipo Pernambuco Tubarão Nada em mares e Recife Mata a pessoa que manda mal Então tá bom Porque até hoje cê tá tentando mandar som Acabou, acabou A história tá cumprida Acabou a batalha E acabou sua vida Chama o Samu Chama o Samu Chama o Samu Chama o Samu Sei lá, tô tentando imitar um Sei lá, tô tentando imitar um Joel? Votação na tela, gente Votem galera Não fiquem prestando atenção nesses três idiotas aqui não Cês tem que votar, mano Os caras já atravessou ele Ele tá quieto Bora compartilhar a livezinha O bagulho tá pocando Tamo em alta, certo? E a galera de casa foi com o Tubarão Próxima fase! Parabéns, Refel, lindo Tamo junto, família Tamo junto Tamo junto Valeu, Tuba Valeu, valeu, valeu Salve Vitor Agmaimoff da Sene, hein Valeu